Eu tenho uma dificuldade de aceitar, por exemplo, naquela escala que tem, cachorro inteligente. Qual é o cachorro inteligente? É o Border Collie mais inteligente, fulano inteligente. Eu tenho uma dificuldade de aceitar isso. Porque eu acho que se eu pegar um Border Collie para manejar o Vênus, ele vai ser extremamente inteligente. Agora, se eu pegar um Border Collie para apontar perdiz numa caçada, ele vai ser muito burro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que eles são inteligentes na sua seleção. Genética. Ou seja, aí bota um Husky para puxar treinó, um Husky de viagem, para puxar treinó, ele vai ser muito bom. Você pode usar um Husky para tocar ovelhas? Pode. Mas ele vai ser bem mais burro que um Border Collie tocando ovelhas. Ou seja, talento. Mas, devido a sua seleção genética e o seu trabalho, Border Collie é um cão de pastor. Cão de pastor. Cão, pastor de ovelhas. O trabalho que um Border Collie faz depende de uma comunicação direta com o pastor. Isso faz com que o Border Collie seja um cão que preste muita atenção nos detalhes mais sutis da comunicação do pastor. Ok? Eu estava conversando um sábado com um criador de ovelheiro gaúcho lá de Encruzilhada do Sul. Não tinha o que fazer. Sábado à noite. Eu digo, vou falar de cachorro. A minha mulher fica louca, né? Porque 20 semanas... Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Terminou a semana. Agora eu posso relaxar um pouco. Agora eu posso estudar um pouco sobre cachorro. Agora eu posso falar um pouco sobre cachorro. A minha mulher fica louca. Tipo, o cara é doente. É viciado, né? Eu fui atrás do velheiro gaúcho. Eu vi uma entrevista de um senhor. E eu mandei uma mensagem no Facebook para ele. O velheiro gaúcho e tal. Tem filhote e tal. E o cara começou a conversar. E o cara, que nem eu. Fala pelos cotovelos. Eu passei meu WhatsApp para ele. Podemos falar um pouco ou é estar muito tarde? E fiquei até uma hora e tanto falando com o cara. Mas então é interessante que o Border Collie é um cão de ovelhas. O velheiro gaúcho é um cão de ovelhas. Mas ambos no seu trabalho existem diferenças. O trabalho do ovelheiro gaúcho é mais independente. Por exemplo, ele fala para o cachorro dele, vai buscar as ovelhas. O cachorro vai lá e traz as ovelhas. É um trabalho mais independente, mais simples, mais objetivo. O trabalho do Border Collie e o treinamento do Border Collie exige uma série de comandos. Vai por aqui, vai por ali. Para, reparte aqui. Busca a ovelha lá. É mais complexo. O trabalho do Border Collie pastor é mais complexo. E o trabalho do velheiro gaúcho com o pastor é mais simples. Tem uma diferença. Então, esse Border Collie, e eu estou falando do Border Collie porque a Karina tem o Border Collie. Esse Border Collie é extremamente observador do pastor, do dono. Para receber instruções, ele é geneticamente selecionado para isso. Ele é observador dos mínimos detalhes do dono, da leitura corporal, das atitudes. Então, esse cão, perceptivo, descobriu que com determinados comportamentos conseguiu ganhar sua atenção. Ela permanece buscando meios de repetir aqueles comportamentos que, outrora, produziu um resultado. Por isso que ela é insistente. E por isso que nós temos que ganhar caixa. Porque agora ela está descobrindo que com a teimosia da caixa, ela está ganhando atenção. Mas vai variar de cachorro para cachorro. Outros vão lá e fazem a coisa, mas sem esses detalhes, sem essa complexidade. Aí, de repente, não dá mais resultado e aí eles simplesmente desistem mais cedo. Algumas pessoas atribuem a isso inteligência. Eu, repito, eu tenho uma dificuldade de entender como inteligência. Não é muito precisa, ou seja, não é consenso a definição de inteligência. Uma vez, eu dei umas palestras para estudantes de psicologia na PUC, no Rio Grande do Sul. Dá uma palestra sobre o aprendizado canino e eu falava 45 minutos e aí veio uma psicóloga e falava 45 minutos. E aí ela fazia um comparativo e falei sobre o aprendizado canino, o aprendizado humano e tal. Ela me convidou uma vez, eu fui, ela gostou e aí eu fui várias vezes. Todo ano aí, quando chegava os alunos do segundo semestre, ela me chamava e eu ia lá e falava. E eu acho que eu fui umas quatro vezes eu fiz isso. E aí eu perguntei para ela um dia, professora, mas o que é inteligência? Ah, fiz, então a definição que chegou da inteligência, que inteligência é a capacidade de compreender, não de aprender. Compreender. Aprender é uma coisa, compreender é outra. O aprendizado pode se dar por associação. O cachorro pula numa porta, está contrariado, está fechado aqui, pula, 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 pula e ele bate acidentalmente. Na maçaneta a porta abre. A porta abriu, cara, quando eu fechar a porta de novo, aquela atitude dele de pular resultou em algo positivo. Ele conseguiu sair daquela prisão. Ele vai pular de novo, pular, 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 ele vai bater na maçaneta acidentalmente. Entendeu certo? Daqui a pouco ele aprende a ir lá e fazer assim, ó. E aprendeu por repetição. Ele aprendeu que baixando, ele abre. Agora, se eu inverter a maçaneta, e agora em vez de fazer assim, eu tenho que fazer assim, ele não vai conseguir chegar a essa conclusão. Vai fazer assim, chegar assim, não, para um pouquinho. Não, não. Vai fazer exatamente aquilo que ele fez. Ele vai fazer da mesma forma. Não vai criar, ele não vai compreender o mecanismo da maçaneta. Ele vai repetir o mesmo ato, o mesmo ato, o mesmo ato. Então, se a definição de inteligência é essa, compreender seria pegar e entender uma situação, entender o mecanismo e aplicar esses princípios num evento futuro diferente. O cachorro não faz isso. O cachorro aprende algo e ele pode repetir isso num evento futuro semelhante. Então, se essa é a definição, então o cachorro não é inteligente. A minha parece que escolhe muito bem o que fazer, enquanto eu já vi cachorros que às vezes parecem mais descontrolados e impulsivos. Sim, 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 eu entendo. Uma coisa contribuiu para a insistência da tua cachorra e foi o comportamento diferenciado que o teu namorado oferece a ela, oferecia, né? Oferecia um tratamento totalmente diferenciado para ela. Então, isso faz com que o animal compare as pessoas, isso faz com que o animal tenha esperança de, esperança de, o que é esperança de? É isso, o cachorro pulou na porta, bateu, abriu, opa, agora ele vai fazer de novo, bateu, abriu, vá, agora mesmo, entendeu? Então, agora se eu chavear a porta, o cachorro pode sangrar as unhas ali na porta e não consegue, não está abrindo mais porque eu tranquei. Mas ele, como ele foi bem sucedido, uma, duas, três vezes, ele se machuca e não desiste. Vai demorar para ele se convencer que agora não vai abrir mais. Você está entendendo? Então, o tratamento diferenciado e pontual, porque era no fim de semana, oferecia para o cachorro uma coisa completamente diferente do teu nível de exigência e deixava o cachorro na esperança de, de que ele vai voltar, de que tu vai amorescer, de que se ela insistir, ela ganha. O teu cachorro aprendeu uma coisa, insistir para ganhar. Convenceu ela de que se ela insiste, sim, ela obtém. Porque toda semana as esperanças dela eram renovadas. Tendo tratamento diferenciado e muito diferenciado. As brincadeiras com o dono do cão de proteção devem ser feitas com cuidado, pois o cão não entende que é brincadeira. Bom, digamos que eu treinei meu cachorro aqui, meu cão de pastora alemão. Ui, tá, o figurante está aqui. Pega, ele pegou o figurante. Ah, deixa. Deixa, o figurante se rendeu. Aí eu vou reinvistar o figurante, eu faço isso. Aí o figurante pula em mim. É a grilha, o cachorro atacou. Ele aprendeu isso. Durante se agarra, ele ataca. Beleza, eu estou com o meu cachorro aqui, churrasco. Ei, o pessoal lá do time de futebol. Ô, ganhamos. Beleza. Aí vem o cara para trás de mim. Ah, fiz o gol. É, o cara me agarrou. O cachorro vai atacar ele. Óbvio. O senhor não vai entender que todo mundo está comemorando aqui porque a gente ganhou de 3 a 0. Entendeu? Então, por isso que esse cão de proteção não vai estar nesse ambiente aqui. O cachorro vai fazer aquilo que ele é treinado para fazer, pessoal. O cachorro não tem inteligência para perceber que isso aqui é uma celebração. Ele apenas aprendeu que se alguém me agarra, ele tem que agredir a pessoa. É básico. É muito simples. Tem essa complexidade. É um bicho. É um bicho. É um bicho só. É um bicho. Obrigado.